A ideia deste vídeo não é criticar gente pobre, mas sim causar reflexão e autoanálise para identificar se fazemos essas coisas e como corrigir nossas ações para melhorar de vida. 5 coisas que gente rica faz, que gente pobre não faz. Número 1. Gente rica lê muito. Aqui vai um fato interessante. Você sabia que os maiores executivos do mundo leem aproximadamente 50 livros por ano? Você sabe quantos livros uma pessoa comum lê por ano? A resposta é 1.5. Isso mesmo, um livro e meio. E normalmente são ficções ou romances. Imagine se você tivesse a chance de aprender tudo o que uma pessoa bem sucedida fez para chegar ao topo. Isso seria muito incrível, não seria? Você pode fazer isso através de livros. É isso que os livros fazem. Ler, especialmente por motivos de alto crescimento, é algo que muita gente ainda não entende o valor. Não importa qual seja a sua paixão, você pode aprender com os maiores da sua área. Leia biografias de pessoas interessantes e aprenda com elas, porque você nunca sabe qual ideia vai inspirar você na sua jornada. Então, da próxima vez que você se perguntar por que um grande executivo ganha 10, 20, 30 ou 50 vezes mais do que você, é porque eles continuam se educando. Número 2. Gente rica sacrifica o presente por um futuro melhor. Gente rica começa cedo, o mais cedo possível. O melhor momento para você ter começado a sua jornada foi 10 anos atrás. O segundo melhor momento foi ontem. O terceiro melhor momento é exatamente agora. Por causa da educação que eles adquirem e pela quantidade de livros que eles leem, eles entendem que as coisas não acontecem simplesmente da noite para o dia. Então eles começam a ralar e sacrificam o presente para investir naquilo que eles têm de mais importante ao seu lado. O tempo. Enquanto os pobres festejam, os ricos trabalham muito. Enquanto o pobre assiste TV, o rico lê livros de autodesenvolvimento. Enquanto você gasta o seu tempo fazendo nada, o rico investe o tempo dele naquilo que ele acredita. Todos nós temos as mesmas 24 horas no dia. As pessoas ricas apenas usam as horas de forma diferente. Número 3. Gente rica investe tudo nos seus pontos fortes. Uma coisa muito importante que diferencia o rico do pobre é que o rico tenta o máximo possível conhecer a si mesmo. Eles passam muito tempo tentando entender o que eles querem fazer com a sua própria vida. Eles fazem tudo o que podem para melhorar naquilo que eles acreditam ser o melhor caminho. Se você tem um talento que te dá vantagem competitiva em relação às outras pessoas, aposte nesse talento. Isso não significa que você tenha que ter nascido especial. Você apenas precisa querer mais do que os outros querem. A melhor maneira de garantir que você nunca será bom em coisa alguma é tentando ser bom em tudo. O sistema educacional combinado com péssimas habilidades dos pais são parcialmente responsáveis por essa situação. Vamos supor que você tem um filho ou uma filha na escola e essa criança é ótima com computadores. Mas essa criança é péssima nas aulas de espanhol. O que os pais fazem? Contratam um professor de espanhol para reforçar o espanhol da criança ao invés de investir mais na habilidade que a criança tem com computadores. Os pais têm as melhores intenções do mundo, mas isso não é o bastante quando tudo que a maioria está fazendo é tentando ser igual à média. Quando o correto seria investir naquela habilidade que a criança tem. Observe quanta gente não tem a menor ideia de quais são os seus pontos fortes e por causa disso vivem vidas medíocres. Os ricos, por outro lado, descobrem quais são os seus pontos fortes e investem tudo nisso. Número 4 Gente rica acredita ser responsável por seu próprio destino Pessoas bem-sucedidas contam apenas com elas mesmas e não esperam coisa alguma de outras pessoas, enquanto o pobre procura oportunidades para arrumar desculpas. A culpa é do governo? A culpa é da economia? A culpa é da crise? Ah, é porque eu não sou bom o bastante. É porque eu nunca recebo o crédito que eu mereço. Eu nunca tenho sorte. Tudo isso não passa de desculpas. A rota do sucesso não é fácil, mas você tem que percorrer o caminho com suas próprias pernas. Se você for esperto, conseguirá acelerar o processo, mas mesmo assim não há atalhos. Gente rica não culpa os outros por seus fracassos. Gente rica não espera que o governo cuide delas. Gente rica assume responsabilidade por sua própria vida e a define da maneira que quer que seja. Se você não está construindo a sua própria vida, alguém irá te contratar para construir a vida deles. Número 5. Gente rica define metas financeiras. Todas as pessoas ricas entendem a importância de definir metas financeiras bem claras. Algo como, eu quero ter 100 mil até o final do ano. E assim calculam o quanto elas devem gerar cada dia para atingir esse objetivo no tempo determinado. Após isso, eles se perguntam o que precisam fazer para atingir aquele objetivo, quanto dinheiro estão ganhando naquele momento, quanto mais precisam ganhar e como tornar o trabalho mais eficiente. Gente rica costuma ter objetivos ambiciosos, porém atingíveis, o que faz com que saiam da sua zona de conforto e isso os forçam a crescer para atingir aquele objetivo. Mesmo se eles não atingirem o objetivo, ainda assim estarão muito próximos daquele número que eles estabeleceram. 10% de algo grandioso é muito melhor do que 100% de algo medíocre.